Primeira coisa que a gente começa a analisar o contexto do início da gestão até o momento. É muito encantador o discurso daquilo que a gente enxerga como, ou escuta como ideal de prática de futebol e de gestão e de planejamento. Existe uma diferença enorme de quando tu vem para cá para falar em frente às câmeras para aquilo que é a prática, a prática de quem tem a real experiência ou de quem se assessora com qualidade para conseguir transformar aquilo que é planejamento e aquilo que está num esboço de planejamento em papel para transformar na prática. Jamais tu pode chegar e dizer que tu vai fazer um futebol reativo ou propositivo da boca para fora. Isso leva um tempo para tu conseguir. Tu tem que criar uma cultura tática que vem desde baixo até tu implementar. E os erros começaram aí. Não existe definição. Essa história de futebol reativo ou propositivo é muito relativa. Porque tu vê um time como o Guardiola, que os caras falam que é um time propositivo, jogando hoje muito fechado e saindo alongado com rapidez. É tudo uma questão de equilíbrio. Então, começou aí essa defesa estanque. Nós agora vamos fazer um futebol propositivo. E aí as coisas começam a se tornar erradas porque tu não consegue fazer isso num estalo de dedos. Primeira coisa, demora na tal da mudança da figura do quadro de jogadores, que se retardou em ser feita, inclusive com o treinador que não tinha as peças adequadas para fazer e jogar naquele sistema de jogo que foi contratado. Então, foi uma sequência de erros. A primeira contratação do Miguel Ramírez. Depois, tu tem uma segunda contratação. Se repete o problema no ano seguinte com o Cacique Medina. E aí tu acaba trazendo o Mano Menezes, que consegue fazer e criar um padrão de jogo. Conseguiu trazer um padrão de jogo. Tivemos a sorte, eu disse para algumas pessoas amigas, que nós não teríamos mais uma guerra da Ucrânia nesse ano. Tivemos a sorte e a competência de contratar jogadores que se adaptaram ao sistema do Mano Menezes. E ele conseguiu chegar no final do ano fazendo uma campanha que nós não podíamos nos queixar. Como colorados, nós não conseguimos ganhar o título, porque o Palmeiras fez uma campanha fora da curva. Não tivemos condições de ganhar, mas a campanha foi excelente. O que surpreende a gente, e ao mesmo tempo nos deixa decepcionados, que fazia muito tempo eu não ver, eu não via o Internacional chegar no ano seguinte com um grupo tão pronto, próximo daquilo que seria o ideal do sistema de jogo, onde seria necessário contratações pontuais. Todo mundo falava, inclusive o seu Mano Menezes e a diretoria, que o Internacional não iria contratar jogadores que não fossem pontuais. Então a assertividade que se teve no ano anterior, em detrimento desse ano que começou, a gente começa a ver e analisar as contratações que foram feitas e não fecha. A conversa e o discurso acabam não fechando. Atrelado a um início de campeonato gaúcho muito ruim, onde uma performance com clubes do interior de nível técnico abaixo do Internacional, onde o Internacional não conseguiu performar nem na parte de preparação física. Então houve uma demora e uma falta de leitura enorme em não constatar quais eram os problemas que estavam acontecendo no início do ano. Sem contar que não houve a substituição à altura de um profissional que é o Autuari, que ao meu ver, de longe, era a pessoa com que o Mano Menezes tinha condições de conversar e hierarquicamente estava submetido ao Paulo Autuari na parte de hierarquia, a saída do Autuari atrapalhou e muito, porque eu acho que o Mano Menezes acabou tomando conta do vestiário. Tem situações de solicitações de contratações que é inadmissível ter aceito contratar jogadores como Mário Fernandes, como Baralhas, por exigência do treinador. A diretoria tem que ter, sim, o seu profissional encarregado e saber dizer não. E aí, lamentavelmente, a gente não sabendo o que acontece, ontem parece que acharam dois bois de piranha, que parece que eu andei escutando que foram pessoas contrárias a algumas contratações. Então o vestiário está entregue à mão do Mano Menezes juntamente com o presidente. É quem manda no futebol do Internacional e no Beira-Rio. Eu não vejo nem o Conselho de Gestão hoje com condições de fazer, reverter algum quadro ou ter diálogo com o treinador. Então está sobre ele a responsabilidade do Internacional não passar por mais vexames dentro da Libertadores na Copa do Brasil e no Brasileirão.